E olha, Rio Preto é mais uma cidade da região que recebe as ações da operação Covid-19 do Ministério da Defesa. O Exército está desinfectando locais públicos. Melissa Alcântara, bom dia pra você. Quais locais são esses? Olá, Casa Grande. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. Olha, vão ser quatro locais públicos, as UBSs aí do Solo Sagrado e do Vetorazo, agora pela manhã e no período da tarde, a rodoviária e também o aeroporto. Esse mutirão foi um pedido aí da Prefeitura de Rio Preto para que o Exército fizesse a desinfecção e sanitização nos espaços públicos e de circulação de pessoas. Essa solicitação foi motivada pelo aumento no número de infectados pelo coronavírus na cidade, alta taxa de ocupação de leitos hospitalares e também elevado número de mortes em decorrência do atual cenário da pandemia. O processo realizado pelos militares é dividido em três etapas e vai garantir mais segurança sanitária para a população. Hoje em Rio Preto são mais de 60.700 casos confirmados de Covid-19 e mais de 1.700 pessoas já morreram vítimas da doença aqui na cidade. Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado pelas informações.